E de polícia, homem é preso com um documento falso de policial civil E segundo as investigações, um dos motivos do uso desse documento falso Pra portar a arma, é porque ele tinha o sonho de ser policial civil Solta aí Leonardo Batista Alves tem 37 anos e a 10 trabalha como agente penitenciário Ele não tem porte de arma e resolveu encontrar uma alternativa criminosa Para andar armado, falsificar a carteira de agente da polícia civil Só que o plano de Leonardo acabou dando errado É que ele foi abordado por uma equipe do primeiro BP Tram Quando pilotavam a moto no bairro de Afogados, na zona oeste do Recife Durante a revista, os policiais encontraram uma pistola 380 municiada Leonardo se apresentou como policial civil e mostrou a carteira funcional Os PMs desconfiaram do documento por causa de algumas características diferentes E perguntaram qual era o número da matrícula Ele não soube informar e a equipe do primeiro BP Tram resolveu fazer uma consulta no sistema Foi aí que os PMs acabaram descobrindo a falsificação Leonardo foi trazido aqui para a central de plantões da capital Durante o depoimento, ele confessou tudo ao delegado Ednaldo Araújo Além de falar que falsificou o documento para portar a arma Leonardo também revelou que se passava por agente por ter o sonho de ser policial civil Só que por causa desse desejo, ele acabou atrás das grades Leonardo Batista foi autuado em fragrante por dois crimes Falsidade ideológica e porte ilegal de armas Agora, ele vai passar por uma audiência de custódia E poderá ser encaminhado a uma unidade prisional Se isso acontecer, Leonardo vai encontrar com os colegas de profissão Só que dessa vez, ele será monitorado pelos agentes penitenciários Mas rapaz, corrigindo a informação O suspeito, autuado em flagrante, é agente socioeducativo E não agente penitenciário, como foi mencionado na reportagem A Fundação de Atendimento Socioeducativo esclareceu Que tomou conhecimento da prisão em flagrante, ontem à tarde Por porte ilegal de arma de fogo Falsidade ideológica e uso de documento falso E o funcionário que não é concursado Havia sido admitido em 2015 Em regime de contrato temporário No momento em que foi detido Ele não estava a serviço da Fundação A Funase lamenta o ocorrido E informa que, por meio de sua corrigedoria Vai tomar as medidas administrativas cabíveis para o caso A Funase de Atendimento Socioeducativo A Funase de Atendimento Socioeducativo A Funase de Atendimento Socioeducativo